Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando Não deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim Que volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Hoje não quero nem te olhar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim E volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Não quero nem te olhar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo Queima o coração Um sorriso Um sorriso Um sorriso Um olhar Um toque Um aperto De mão A gente sente É pra valer O corpo treino E toda voz Não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio No rádio uma canção tão bela Você já é a dona Você já é a dona do meu coração Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Seus olhos são dois faróis da noite Rascando a escuridão da neblina Rascando a escuridão da neblina A minha vida 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 A seu olhar Tem um mistério Que me atrai Força de orfale Quando cai Vento sobrando Meu viver A sua obra A minha vida Tem um mistério A minha vida A sua vida A minha 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 vida É uma chuva de estrelas caindo sobre mim É um rio desaguanto em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Paixão que não tem fim Ao seu olhar tem um mistério que me atrai Porta de avalho quando cai Vento soprando o meu viver A seu olhar tem algo que seduz, fascina Água da fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas caindo sobre mim É um rio desaguanto em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o que ninguém me faz Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão no teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencido eu desejava Um reencontro com teu corpo abrido A minha dorada me ajeitando os espaços Pra você caber assim no meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Uma escuridão no teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam A minha dorada me ajeitando os espaços Pra você caber assim no meu abraço A minha dorada me ajeitando os espaços Pra você caber assim no meu abraço Te amo Te amo Te amo Quem é você Te amo A dizer o que diz por aí Diz que sou insensível Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim Diz que sou insensível Por aí Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir Pra te abrir Você duvida do meu amor Diz que sou insensível Diz que sou insensível Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim Diz que sou insensível de pedra ou coisa assim Diz que sou insensível de pedra ou coisa assim Diz que sou insensível de pedra ou coisa assim Diz que sou insensível de pedra ou coisa assim Diz que não sabe da minha tristeza E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se te desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Que te desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo 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 de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Enlouquecendo Enlouquecendo Emlouquecendo Enlouquecendo Tá doendo sim, tá doendo em mim A saudade que ficou no seu lugar O que é que eu vou fazer sem teu amor? Tô vivendo mas não tenho paz A lembrança que você deixou dói demais Tá doendo sim, tá doendo em mim A saudade que ficou no seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou dói demais Como eu vou dizer que eu perdi você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar, vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, eu não aguento mais Fiquei aqui sozinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem, nesse momento em praxe Falta o teu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração Vem, eu não aguento mais 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 Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem, nesse momento em praxe Volta o teu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração Como eu vou dizer que eu perdi você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar, vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, eu não aguento mais Fiquei aqui sozinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem, nesse momento em praxe Falta o teu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração Vem, eu não aguento mais Vem, eu não aguento mais Vem, eu não aguento mais Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Seu amor e o meu Não quero nem saber se é o abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu amor e o meu Eu sou o seu ponto fraco Vem comigo Meu jeito de amar é você Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me abrigo a não querer Gaste em seu prazer Dormir sem ter você Meu ponto de partida é você Eu fiz-te o meu desejo É você Confessa que eu te esqueça Pois mudo essa cabeça Vem me soltar você E até mesmo? Eu sei.. Eu sei... Legenda Adriana Zanotto 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 Gosta de Gosta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto